Vamos dar uma olhada quais são os grupos vacinados hoje em Arasatuba? Aqui na sua tela, olha só as informações. Veterinários e auxiliar de veterinário, pacientes com comorbidades, que faz tratamento de câncer, que tenha deficiência e receba o BPC de 30 anos ou mais, tá? Arasatuba tá na faixa dos 30 anos ainda. Gestantes hipoérperas com comorbidades, pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e cuidadores de idosos, além de motoristas e cobradores do transporte público, combinado? Segunda dose pra você agora na tela. Pessoas aí que tenham mais de 64 anos de idade, então estão enquadrados na segunda dose. Por que eu não falei de prudente? Porque hoje não tem vacinação na principal cidade do Oeste Paulista, combinado?